Pastor Cruvinel, vamos falar sobre dança, sobre músicas. Primeira pergunta, quero fazer a minha pergunta para os senhores. Já tem a pergunta aqui da Ivanilda, que eu separei. Ela pergunta aqui, ela é de Santo André, lá da sua terra, né, Pastor Cruvinel de Santo André. Ela pergunta aqui sobre louvores usados como estilos axé, reggae, lambada, funk, né, que conduzam uma conduta cristã. Isso não seria estar ainda com as coisas do mundo dentro de si? Então, eu vou lá na igreja e eu, sei lá, de repente eu tenho muitas pessoas do funk. Então, eu vou fazer uma igreja evangélica pautada no funk, no axé, no reggae, etc. Então, ela faz essa pergunta e eu falo assim, ó, existe, o senhor conhece mais a Bíblia, existe restrição de música, a Bíblia cita algo sobre isso? Eu não tenho conhecimento sobre isso, queria que o senhor relatasse e aproveitasse e pegasse a carona para responder a pergunta da Ivanilda. Tá, então, digo eu não o senhor, tá? Digo eu, não o senhor, minha opinião de quase quatro décadas servindo a Deus. E ter sido dono de uma, um dos donos de uma equipe de baile e ter frequentado muito baile e conhece, acho que eu não sei de tudo. Agora, esse funk que tá dizendo aí, nós temos dois tipos de funk. Nós temos o funk dos anos 70, Jimmy Borrone, não sei se vocês conhecem Jimmy Borrone, os meninos aqui todos novos, ninguém conhece, não é? Mas os mais antigos vão lembrar. E temos esse funk sensual. Então, esse tipo de sensualidade, a Bíblia condena. Então, por exemplo, se você tiver um comportamento, seja com que letra for, que a letra é cristã, mas o comportamento é anticristão, pode parar. Aí a Bíblia condena isso sim, condena. Por quê? Porque é algo que não tá sendo feito pra glória de Deus. Agora, veja, a Bíblia diz no Salmo 150, verso 4, Louvai a Deus com adufes e danças. Louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Você acredita que houve época que pastores não queriam usar a versão atualizada da Bíblia? Só por causa da palavra dança. Mas aí ia ter que tirar o texto de Miriam. E também ia ter que tirar o texto de Davi. Davi dançou, alguns autores inclusive entendem que Davi estava sem a roupa de baixo. E a dança de Davi era uma espécie de uma U. O senhor sabe o que é uma U? Uma estrelinha. Estrelinha. Tanto que Mikau escandalizou porque o rei estava se alegrando com o povo. Ora, a Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alguém diz assim, mas então na casa de Deus pode fazer dança do Espírito. Não é dança do Espírito, é dança mesmo. Coreografia não é dança? Os grupos de gesto não é dança? É dança. Mas a Bíblia diz que eu posso adorar a Deus com danças. Agora, veja bem, a questão é do propósito. Se for uma coisa carnal, entenda que é carnal. É carnal, não é espiritual. Não é para a glória de Deus. Agora, a questão é, e os ritmos? Por exemplo, você ouve grandes cantores pentecostais. Que ritmo que é aquele? É bolero. Só mudou a letra. Por exemplo, Lutero, ele pega uma música... Já cantou Castelo é Forte é Nosso Deus? É do seu tempo? Mas os mais antigos aí. Castelo forte é Nosso Deus, não é? Castelo forte. Só que é o seguinte, a música era da cervejaria. E Lutero trouxe a música da cervejaria. Na boa, irmão, eu prefiro cantar Renato Russo, ouvi o Renato Russo, quando ele fala sobre o amor, lá citando a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que ouviu o... Receba aí o cumprimento do varão, receba aí o cumprimento do que não tem fundamento, não tem perna, nem cabeça, e muitas vezes... Você vai para a igreja para ouvir alguém cantar Chuta que é macumba? Você vai para a igreja para ouvir isso? Quer dizer, você vai levar teu filho para a igreja para ser doutrinado em outra religião? Então, existe... Para mim não tem esse negócio de música mundana, é aquela que ofende a Deus. Música secular e música sacra. Música sacra, nós cantamos para adorar a Deus. Música secular... O que você vai cantar para a tua mulher, amigo? Você vai cantar, livre estou, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou... Você vai cantar para a tua mulher? É pecado cantar para a tua mulher? Foi Deus que fez você... O rancho... Que é a minha linha. Você não pode cantar para ela, é... Me dê motivo... Aí você não pode cantar. Para ir embora. O povo está cascando... Vocês estão ouvindo o pessoal... Mas você está entendendo? Então, tudo tem seu tempo. Tem irmão que tem... A Bíblia diz lá em Eclesiastes... Vanita, vanitatus, ete, hominia, vanitas. É latim. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Tudo é passageiro. E tem tempo para tudo. Aí você está com a sua esposa... Você não pode entrar no restaurante para jantar com a tua mulher. Está tocando uma música. Porque está tocando Elvis Presley. Maravilha que está tocando. Para mim, existe música boa e música ruim. Você já ouviu Elvis Presley cantando Paz no Vale? Um dia, um pastor amigo meu... Estou escandalizado? Não, não. Estou escandalizado. Agora, o senhor falou. Eu lembrei do pastor amigo meu. Ele foi no restaurante e ele ficou muito chateado. Primeiro que estava tocando, né? Tinha um conjunto lá. Aliás, duas pessoas, né? Um tocava guitarra, outro cantava. E tocou essas músicas, Beatles e outros mais. E ele ficou muito chateado. E ele ainda teve que pagar. Ele ficou mais revoltado ainda. Porque ele chegou no final da conta e viu o governo. O governo artístico. Eu falei, pô, mas eu não gosto desses caras. Não gosto dessa música. A gente ainda tem que pagar. Então, olha, irmãos. É assim, faz o seguinte. Compre um sanduíche de mortadela. Vai para uma praça e... Não, porque... Pastor, mas eu estou sentindo radical. Irmão, peraí. A gente tem a garrafa tampada, jogar dentro da água. A garrafa está na água, a água não está na garrafa. Jesus entrou numa festa. Gente, vem cá. Qual é o pecado de você ouvir uma música assim? Meu coração, não sei porquê. O único pecado é que eu sou desafinado. Mas quando eu tiver... O Wesley está fazendo cara feia lá. Os meus olhos ficam sorrindo. E pela rua vão te seguindo. Mas mesmo assim, foge de mim. Você já leu o livro de Eclesiastes? Eclesiastes, não. Cantar de Salomão, Cântico dos Cânticos. Diz lá que o noivo achou mel debaixo da língua da esposa. Como é que ele achou isso? Explica. Ah, não sei. Ele procurou, meu amigo. Então não era assim. Essas coisas não... Está escrito na Bíblia, irmão. Não entendo. Se o senhor quer mais teólogo... Irmãos, o que eu estou falando para os irmãos... É que às vezes as pessoas colocam uma santidade que nem Deus, nem o Todo-Poderoso coloca. Como é que você trata? Como é que você trata? Minha mulher não pode se adornar. Porque a galera é santa. Quer dizer, fica com a perna parecendo um jogador de futebol. Isso é santidade? Ah, não. Isso não é não. Isso é falta de higiene. Aí eu concordo. O que o irmão está falando? O que foi ali, irmão? O irmão está escandalizado aqui. É, o irmão escandalizou. O irmão fica quieto agora. É, escandalizou, escandalizou. Não é? É o negócio de... Irmãos, eu não tenho... Quer ficar com o cabelo comprido, fica. Quer ter a perna cabeluda, tenha. Quer ter as axilas, tenha. Mas, irmãos, leia Gênesis 24. Vê as mulheres santas como se adornavam. Não é? Esse negócio de musicalidade, de música, não é? Por exemplo, eu toco... Eu pergunto, eu toco birimbau. E eu louvo a Deus com o meu birimbau na mão. Mas teve uma época que não podia tocar guitarra. Não podia tocar bateria na igreja. É, bateria era escandalizado. Não podia tocar bateria. Mas isso, o que que é? Onde que está? Isso, na verdade, era... É uma questão de cultura. Hoje, nós dizemos hinos clássicos, mas a maioria é bolero. Quando não é forró. Não é? Quando não é forró. Pega Schiller Cavalhais, que eu gosto muito. Muito. Pega o Zé de Paula. É o quê? Bolero. Bolero. O Altemar Dutra cantava na mesma toada. E ele... O Nelson Edno cantava na mesma toada. E a gente chora quando ele canta. Divino, companheiro do caminho. Quando o pessoal canta. E a gente chora. Glória a Deus. Por quê? É uma motivação do coração. Como você adora a Deus. Agora, eu... Assim, irmão. Tem música na igreja que é muito ruim. E além de ser herege. Tem rumas que são heréticas. Tem muita coisa boa. Então, para mim, tem música boa e música ruim.